Fala galera, então agora com um dos sócios aqui do Metagame e tô fazendo essa entrevista com os jogadores, o roqueiro tava aqui na casa, então aproveitei. Por que não, né não? Sim, por que não. Um brinde aí ao Metagame. State subiram aqui agora, ó. Então assim, é aquilo que tava fazendo essa entrevista, que devem ter assistido aí no YouTube, mas é um bate-papo aí natural tentar entender não só o início da carreira, né, mas também como é que foi essa entrada como sócio do time e tudo mais. Então, cara, dá uma pincelada básica assim só pra galera entender como é que você começou, quantos anos você tem e tudo mais. Bom, vamos lá. Eu tenho 33 anos, sou casado, tenho dois filhos, Ana Luiz e o Ítalo, né, um casalzinho. Atualmente jogo poker já profissionalmente desde 2009, então comecei, acredito, ter uma geração boa aí que começou recentemente, né, de 2015 pra cá, mas eu já sou um pouco mais old school. E desde então, desde o começo do Cash Game, cara, desde 2009 ali, já comecei jogando NL5, 2008 na verdade, 2009 eu já tava jogando profissionalmente. Mas desde então eu tô nessa caminhada do Cash aí, nunca cheguei a fazer nenhuma transição pra MTT, outras variáveis do poker. E aí é isso, acho que é isso. A jornada aí já tem mais de uma década aí. É, porra. Muita experiência lá do fórum no Mais EV também, eu lembro de ter visto teus posts lá, né. Eu postei no Mais EV, alguns blogzinhos, mas quando já tava aquele período morrendo assim, né. Sim, se você pegar meu link lá, cara, até vi recentemente, eu acho que tem quase 9 mil posts, né, que ele marca, né. Então era bem ativo, é um fórum, assim, que tive e tenho grandes amizades até hoje, construí grandes amizades ali. E com certeza, assim, foi primordial no meu desenvolvimento, tanto no poker como no pessoal mesmo, aprendi com muitas pessoas dali, né. Tinha muitos haters também, né, mas... Ah, era meu padrão de fórum, essa parada. Mas, de fato, tinha pessoas muito boas ali, que tanto me ajudaram no poker quanto no pessoal, assim, ao longo desses anos. Então, assim, pra não ficar aquele negócio de sempre falar da carreira desde o começo, vamos só dar uma pincelada aí quando você entrou pro metagame, que era BRPC. Você fez um coach com o Zinhão, né, e fala um pouquinho no momento da sua carreira que você tava e depois o que te levou a entrar pro metagame como jogador. Tá. Se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acredito que foi por volta de 2018 que eu entrei pro metagame. 2018, eu acredito que foi nessa era. 2019. 2019, é, 2019. A partir de 2016, mais ou menos, 2017, eu passei, é, eu passei uns dois anos meio que um rate baixa, meio que break even, não um ano, né, mas assim, um rate baixa overall. E era assim, era uma mistura de comodismo, porque eu já tinha feito uma reserva razoavelmente boa, então talvez eu não precisasse tanto, então eu não me esforçasse tanto. E aquilo me levou com a nova era dos solvers, se eu não me engano, veio por volta de 2015, é, os solvers começaram a aparecer. É, 2015. Acho isso. Eu acredito que a evolução dos jogadores foi um pouco mais rápida e eu acabei ficando um pouco pra trás nesse sentido. E o Zinhão entrou bem nessa época, né, que ele começou a trabalhar ali com o Saulo e eles vieram bem, bem na surdina os dois, porque, querendo ou não, a comunidade era muito pequena. Então, a galera que jogava Cache, né, era muito conhecida, a gente conseguia contar nos dedos quem jogava NL200. É, isso a gente sempre fala, né, tipo, antes do metagame, cara, NL200+, você sabia, todos os nicks, não tinha nick desconhecido. Eu lembro que eu, por exemplo, o LGWZ, que é teu amigo aí de muito tempo, cara, eu vi esse cara e ele sempre foi low profile, eu ficava, cara, eu quero ver a cara, quem que é o cara que tá por trás desse negócio aqui, né. Então, o resto meio que eu já tinha informação, então, era muito isso, era uma comunidade, o Cache, torneio grande, mas Cache era a galeria que todo mundo se conhecia e se entrasse um diferente, todo mundo já ficava ligado. Quem que é esse cara no field? Que foi exatamente o que aconteceu com o Saulo. Eu lembro até hoje de um post que o Saulo fez no Twitter, se eu não me engano, ele falando algumas coisas em questão de um hate, de expectativas e eu falei, cara, será que esse cara sabe o buraco que tá se metendo? No sentido de que tava todo mundo meio que assim, não capengando, tinha um hate, mas ninguém tava matando o jogo, de um hate de 7, um hate de 6, até tava muita gente até pessimista com o cenário do pôquer no geral. E aí veio o Saulo e o Zion meio que assim, comendo pelas beiradas assim, tipo, cara, vocês tão indo pra um caminho que tipo, não é esse, tem outro caminho aqui que pode ser mais viável. Então eles começaram a aparecer no cenário e eu lembro que eu não tive muita resistência pra fazer o coach com o Zion. Muito pelo contrário, foi um cara que eu comecei a perceber que tava tendo resultados e eu falei, cara, esse é o cara, porque eu sei falar inglês, mas meu inglês ainda é meio limitado. Então ele veio num cenário brasileiro que tipo, deslanchando, eu falei, cara, eu preciso fazer esse pacote de aulas pra dar uma, até um ano mesmo, pra ver se eu volto a estudar com mais frequência e tal. E cara, aquilo foi o divisor de águas pra mim, assim, eu falo hoje pro Zion, inclusive ele fez um post recentemente no Instagram e eu postei alguma coisa nessa linha que eu fiz um pacote de 10 aulas com ele e foi uma virada de chave muito grande, assim. Ele começou a explicar coisas assim que pra mim é, eu falei, cara, eu nem sabia que existia isso, assim, sabe, questão de MDA e tal. E a partir dali foi uma mudança muito clara. Os primeiros seis meses foi uma mudança, assim, drástica, assim, de win rate e que é um período curto pra você avaliar, poderia ter sido variância, mas não foi. Então, assim, quando eles criaram, na época, o antigo BRPC, né, eles, pra mim, cara, foi uma questão bem no brain, assim, tipo, cara, eu tenho que dar essa reciclada, eu já dei essa boa reciclada com as 10 aulas com o Zion, mas eu preciso, sei lá, entrar numa comunidade, alguma coisa assim que me faça essa motivação, porque uma coisa que talvez as pessoas subestimam demais na questão do time, que quem já, desde o começo de carreira, já entrou em time, é subestimar a estrutura, subestimar a estrutura de um time, de achar que, ah, isso é o standard, tem aulas três vezes por semana, duas vezes por semana, sei lá, às vezes você tá indo dar o swing, conversa com o seu coach, cara, isso não é standard. Assim, é, quando você tá solitário, você passa por esses períodos, é muito mais difícil. Então, assim, pelo fato de eu ficar um período, uns dois, três anos com em rate baixa, eu passava por dar o swing de 50, 70 bain, tranquilamente, não era uma coisa de outro mundo. Então, você vê hoje, a galera pega 30 bain e já começa a ficar desesperado, mas por quê? Porque eles têm um em rate alta, então é um pouco mais incomum eles pegarem uma variância dessa magnitude, digamos assim. Então, é, eu, pra mim, foi uma decisão muito fácil, eu entrei, e tanto é que passavam os anos, eu já, é, eu fiz o meu primeiro contrato, falo, pô, vou renovar, vou renovar, eu já tinha qualidade de jogo, digamos assim, pra manter por conta, eu já tinha reserva de emergência, eu já tinha construído uma vida, graças a Deus, já tinha minha casa, tinha meu carro, já tinha minhas coisas, então eu nunca tinha pretensão de, pô, esbanjar dinheiro, assim, de ficar muito rico, eu já tinha uma vida muito boa, eu poderia optar por sair, tipo, tranquilamente, ah, vou ganhar mais dinheiro, mas isso é até mesmo, às vezes, uma ilusão, né, porque a comunidade da parte do time foi justamente o que me levou a voltar a ser muito winner, volumar muito, fazer mais dinheiro, então, assim, tudo isso acarretou e eu concluí três contratos dentro do time. Sim. E aí, entrando um pouco de, não sei se você chegou a falar da parte da sociedade, se já, você já pode entrar? Ah, sim, podemos sim. Antes de entrar, eu só queria falar uma coisa que você falou um pouco lá atrás, que eu também não conversei disso com você pessoalmente, que é, cara, quando, nessa época, todo mundo, e eu também, tipo, 2015, eu tava começando a ler fórum de pôr, tava todo mundo falando, cara, um rate alta é 2, 3, B, B, 100. Quando entra o Saulo e o Zinhão falando que um rate alta é 6, B, B, 100, como é que foi a reação, tipo, assim, no círculo, cara? Cara, a reação foi, tipo, eles tão viajando, a maioria. Cara, que é sinistro, né, cara? Isso aí foi, eu falo, assim, tranquilamente, que era uma coisa que não era alcançável, assim, pro pessoal. É, tanto é que eu acredito que eles foram a causa, tem aquela questão da, não sei se você já ouviu falar, da primeira milha do cara, que, o cara que correu a primeira milha abaixo de 4 minutos. Até então, era uma coisa impossível de acontecer. E a partir do momento que o cara quebrou, uma pessoa quebrou, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele quebrou essa barreira dos 4 minutos, um monte de gente quebrou a barreira dos 4 minutos, então, é, tipo, é muito mental. E o Saulo e o Zinhão veio exatamente meio que com essa linha. E, tipo, todo mundo fazendo uma in-rate alta ali, tipo, in-rate alta, no máximo 3, 3,5 BB, e os caras chegaram e falaram, não, cara, in-rate alta aqui é, tipo, 6, 7, dá pra chegar, saca? E, assim, aí, tipo, meio que roube a barreira da galera. Ô, peraí, a gente deve estar fazendo alguma coisa errada. Ou eles estão mentindo. Ou eles estão mentindo. Sim. Que eu, eu, rolou, não falando exatamente, eles estão mentindo, mas, sei lá, cara, pode ser variância, tipo, tem um sample razoável, sempre a questão. Sim, sempre o sample razoável. Mas, assim, eles mostraram, sempre de 500 mil mãos e tal, de, porra, batendo ali bem. Então, com certeza, eles vão perder essa barreira de tirar muita gente do comodismo, nesse sentido. De ter uma esperança a mais de, tipo, cara, talvez você esteja um pouco mais relaxado do que... Sim. Você deveria estar levando a coisa mais profissionalmente do que você está levando, saca? O que eu acredito que aconteceu. Muita gente veio lá de trás que o field era fácil, né? Não fácil, mas, assim, da mesma maneira, o mesmo conhecimento que a gente tinha na época, os caras tinham também. Então, assim, não é que era fácil, era dinâmica diferente. Mas, muita gente construiu ali uma vida financeira, uma base ali, que talvez acarretou... E eu fui um desses exemplos, que acarretou de você ficar um pouco mais relaxado nos próximos anos. E, com isso, você achava que o limite ali, sei lá, era 3, 3 mil bebês, mas não era. Aí chega alguém com sangue no zóio. O saldo da vida que, porra, eu vou largar a faculdade para jogar em L10 e ver o que dá em um ano. O cara, pô, isso é a minha vida agora. E o cara chega com sede, né? Então, é... muda todo o cenário, assim, da... E uma perspectiva um pouco maior do que aconteceu com você, com o grupinho de cash que vocês tinham, e com o mercado de pôquer brasileiro do cash, foi o surgimento do metagame até então BRPC. Que é aquilo que a gente estava falando no começo, cara. Quem jogava NL200? Roqueiro, LGWZ, Max 45, Speed Game jogava NL100 ainda, né? Speed Game jogava NL100, é verdade. O Caco. Então, cara, tipo assim, tem nomes que eu estou esquecendo com certeza, porque eu também não era tão dentro da comunidade. Mas hoje, o padrão dentro do metagame é você jogar NL200. Tipo assim, se você entra no metagame, o mínimo que a gente espera é o cara chegar na NL200, que é o limite, cara, você vai conseguir fazer dinheiro, vai conseguir fazer dinheiro bom no Brasil com o preço que o dólar está, e você vai conseguir gerar dinheiro bom para a empresa também, né? Que é aquilo que eu sempre falo, cara. A empresa vai ganhar, o metagame vai ganhar mais dinheiro à medida que os jogadores ganham mais dinheiro. Então, tipo assim, não tem para que a gente passar uma estratégia, ah, não sei se eles querem que eu ganhe não, cara. Não, vamos manter o cara na NL100 para ele não evoluir, não faz sentido nenhum, né? Não faz nenhum sentido, né? Então, tipo assim, cara, hoje quantos brasileiros tem jogando NL200? Não sei, não faço ideia, né? E não só dentro do metagame, mas de fora, você começou a ver uma galera surgindo, uma galera subindo. O próprio Speed Game, jogava só a NL100, agora está cruxando NL200 há muito tempo já, né, cara? É, então, inclusive eu vi um novo esses dias, eu acho que o nick do cara era Walter, assim, regular jogando os 1,200. Era um cara que eu não conhecia, depois eu fui ver que ele era amigo do Pedro Toledo, assim, o cara totalmente de fora, assim, batendo bem o jogo. Então, você vê que, cara, que mesmo não atuando diretamente, os falos iam atuar, tivemos esternamente mostrando a possibilidade que, pô, é possível, tá ligado? E, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a se mover, criar seus grupos, enfim, porra, vamos estudar a cash, porque dá, sabe? Cara, é muito sinistro esse negócio de alguém dar o primeiro passo e isso se tornar o standard, né? É o que eu sempre digo quando o cara entra no time. Quando o cara entra no time, no NL25, hoje em dia ele já tem noção de NL200 é o básico, assim, mas a galera entrava e fala, cara, eu quero chegar na NL50, quero chegar na NL100, só que está todo mundo ao teu redor falando, quero chegar na NL1K, cara, você começa a falar, pô, por que eu estou sonhando baixo? Por que eu estou olhando uma paradinha pequena aqui, se todo mundo ao meu redor está querendo chegar e está conseguindo chegar na NL500, NL1K, tá ligado? Não todo mundo, claro, mas, pô, todo mundo, pelo menos, que... Grande parte, né? É, quer chegar pelo menos na NL500, saca? E NL200... A régua é NL500, né? É, cara, é muito sinistro, porque eu lembro que quando eu comecei, NL100, para mim, era o topo. Imagina que mentalidade, que mindset é, você começar com NL100 é o topo e você começar com NL200 é uma passagem para NL500. O que isso faz com a tua perspectiva? Por que só tinha régua europeu jogando esses limites? Porque eles que tinham que jogar mais caro, porque o custo de vida era mais caro, e eles tinham que jogar mais caro, não era porque... Para eles era obrigatório, não existe... Não existe, assim, virar tipo NL50, o cara não se sustenta, né? Mesmo o custo de vida sendo relativamente baixo, é a régua do cara. O salário mínimo lá do cara, tipo, já... É uma coisa, se o cara for régua de NL50, ele pega o salário mínimo lá do governo, sabe? Exatamente, cara. Não faz sentido o cara ficar se matando ali. E a régua dos caras é lá em cima, né? E aí, no Brasil, que você está com dólar caro, que NL100 já dá uma grana muito boa, se você for pensar... Pô, quem ganha mais de R$10 mil por mês no Brasil? Sim. Pouquíssimas pessoas. NL100 proporciona isso, R$30 milhões por mês. Sim. Hoje em dia, R$20 milhões por mês é R$10 mil. Não é uma coisa fora de série, né? É tipo, é uma realidade, né? Que é bem... Isso é uma parada que eu sempre penso muito, assim. É uma coisa que até eu... Você era amigo do Gabriel Goff, né? Era bem próximo dele. E eu fui... Cara, ele me inspirou realmente a conseguir o Cash Game. E ele sempre falava, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. E, cara, você é a média das cinco pessoas que você mais convive, você é a média do ambiente que você está inserido. Imagina você estar num ambiente em que... Cara, fazendo um extrapolamento bem grande. Você está num ambiente em que uma coisa boa, uma coisa top é você entrar no emprego e ganhar um salário de R$2 mil. Agora você está em outro ambiente. Você está num ambiente que uma coisa padrão é você ter um salário de R$10 mil. Não tem como. Você transforma. Você transforma. Sua mentalidade, ela muda, né? Então, cara, isso que... A internet trouxe um pouco essa questão de tirar um pouco as pessoas da bolha, né? Porque é comum você repetir o que você vê à sua volta. Então, por exemplo, se você mora numa região mais simples e tal, que as pessoas não têm, sei lá, não, às vezes, ela quer viver aquela vidinha dela, tipo, que não é um problema. Não, não é um problema. Mas ela quer, ela continua, pô, eu quero trabalhar meu horáriozinho ali de dar sete às cinco, chegar no final de semana, tomar minha cerveja e ficar de boa, não quero mais que eu viva bem dessa maneira, porque está tudo bem. Só que algumas pessoas, não, às vezes, querem almejar um pouco mais. Então, a internet tirou um pouco essas pessoas da bolha de ver outras pessoas, outras realidades e falar, não, pô, é aquilo, é isso que eu estou querendo, sabe? De, tipo, ser esse cara aqui, não ser esse cara aqui da minha bolha, né? Tem um livro que fala da questão de o quanto influencia você morar num bairro bom, digamos assim, né? De, tipo, os hábitos das pessoas. Então, ao sair de casa, por exemplo, você ver a galera correndo, você ver a galera se exercitando, sei lá, você ver uma casa um pouco melhor, que talvez você almeja. Isso te traz muito mais motivação, influencia muito mais do que qualquer outro tipo de motivação externa. Então, são coisas que, é isso, é o ambiente que você convive, sabe? Você acaba até sentindo mal, por exemplo, de você, sei lá, você está mal de saúde, você está acima do peso, você quer emagrecer, e você sai na rua, você vê que, pô, a sua vizinhança no geral, a galera se exercita, a galera procura, sabe? Que não é muito comum, assim, você vê vários bares que, tipo, você sai de casa e todo mundo bebendo, ou nos bares, né? Então, isso daí não é coisa de outro mundo. Então, esses detalhes fazem a diferença, assim, pra mim, cara. Isso é... Se você parar pra pensar na família, cara, você for... Principalmente se você for ver pessoas que tiveram grandes problemas na vida, tipo, pessoas que... Serial killers, por exemplo. Não existe um serial killer que a família era estruturada. Não existe, entendeu? Então, eu coloco o meu exemplo, por exemplo, o padrão na minha casa, olhando pelo meu pai, pela minha mãe, é você acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, e trabalhar feliz, ler um livro, entendeu? Não beber, assim, não ficar indo pra... Não que tenha algum problema nisso, mas esse não é o standard, esse não é o padrão. A famosa tem que ser a exceção. Exatamente. Você não pode tornar a exceção, tipo, um padrão, né? Exatamente. Que é o que é comum acontecer com a gente, no geral, em relação a vício e coisas do tipo. A gente vê, o Muzi fala muito disso, né? O Paulo Muzi. Não torne a exceção uma regra. Sim. Então, ele gosta de falar muito essa frase. E é isso que você tá falando. Exatamente. E aí, você pensa assim, por exemplo, eu que tenho essa visão que, cara, meu pai trabalha de domingo a domingo. Tipo assim, ele tem diferentes tipos de trabalho. Então, tem o trabalho que rende dinheiro e tem o trabalho que é feito, assim, pra construir alguma coisa que não é monetariamente... Não vai dar dinheiro monetário. Coisa que vem dele, mas que é trabalho. E esse é o seu padrão. Seu pai acorda seis da manhã, cinco da manhã todo dia e faz isso. Agora, imagina a pessoa que o padrão é... Poxa, o pai chega bêbado em casa. Cara, o ambiente é... Muda. Nossa, não tem como, né? Não tem como. A gente tem muitos privilégios. Pô, ter uma família... Cara, quem tem pai e mãe... O maior privilégio da vida, eu hoje, ainda mais com a paternidade, né? Eu posso dizer, assim, com toda certeza, o maior privilégio do ser humano é ter uma família estruturada, cara. Você ameniza, diminui o risco, sei lá, de 90% de você desviar de uma coisa que, tipo, não tem volta, sabe? Sim. Isso em relação a tudo, assim, sabe? No meio do caminho. Mesmo que você desvie, a chance de retornar é muito grande com a família estruturada, porque você vai ter apoio. Você vai ter um cara ali, que, tipo, vai... Seu pai ou sua mãe, dependendo de... Cada um tem seu papel dentro da estrutura familiar, em relação a conselhos, de conversas. Então, assim, cara, isso ameniza muito os problemas. Você vê que muita coisa do que acontece, principalmente na adolescência, vem de encontro com a... De válvulas de escape das pessoas em relação à bebida, em relação a fazer coisas, de problemas familiares. De, tava, pô, é isso, pai, pô, meu pai chega bêbado em casa, tipo, às vezes a pessoa até é uma pessoa boa, um adolescente bom, mas, sei lá, o cara quer extravasar de alguma maneira de esquecer aquilo que é o que a gente vê. As pessoas bebem até o ponto de, porra, eu quero esquecer dos problemas, que é muito comum falar, né? Só que... E acontece isso. Então, pra mim, é muito claro, cara, a estrutura familiar é uma das coisas mais... É um dos maiores privilégios que existe de uma criança, de um adolescente, assim. E agora, ainda mais sendo pai, né? Total, né? A responsabilidade bem maior, né? Vamos falar um pouco disso. A gente tava conversando até antes de começar a gravar, mas tava um bate-papo muito legal. O que que ser pai mudou na tua vida? Cara... É difícil até colocar em palavras, porque mudou tudo, assim. Mudou tudo. Eu acredito que a maturidade que eu adquiri com a paternidade, eu não iria conseguir adquirir com nada na vida, assim. Pode ser, ah, porra, que agora, sócio do metagame, porra, a gente pensa muito alto na questão de trabalho e tal. Tudo bem, cara, mas é uma coisa. A maturidade, a visão de mundo que você tem com a paternidade é totalmente diferente. A questão de, pô, você pode ser uma pessoa que tem muita empatia pelo próximo, tem amor pelo próximo, mas, assim, é outro olhar. Tipo assim, pensa num cenário, por exemplo, eu gosto de falar muito disso daí. Você passa num semáforo, isso é comum, se você tem um hábito de andar de carro, você vê pessoas no semáforo pedindo dinheiro. Então, você vê uma família ali, às vezes uma mãe com filho, você vê um cara pedindo, às vezes tá a família inteira e tal. Você olha, pô, você fala, puta que merda, situação de bosta, né? Você se comove e tal, mas, cara, quando você é pai, aquilo multiplica por 10. Assim, você vê uma mãe com dois filhos na rua ali, independente, cara, independente, sem julgamentos de que, por que que eles estão ali, às vezes seja pela dificuldade mesmo ou por cagada que o pai ou a mãe fez, independente, você tem um olhar muito mais empático, assim, no sentido de que, cara, sabe, não deveria estar assim, sabe? São crianças, nenhuma criança deveria passar por isso. Então, assim, eu brinco que, eu até falei para alguns amigos próximos, meu, do time, inclusive, que entraram no time, que se um filho não é o seu drive suficiente para você fazer por onde, na sua profissão, no seu trabalho, de prover ali para a família, dificilmente vai ter um drive tão forte a ponto de você falar, cara, eu preciso, sabe? Eu preciso fazer, porque, cara, é isso, meu, é aquele serzinho que é um amor que você não consegue explicar e que depende 100% de você, velho. Se você não fazer, ninguém vai fazer, sabe? Então, essa mudança é que a gente estava até falando na questão de, quando ele nasce, você tem duas opções, você busca ser um pai melhor a cada dia ou você fala, pô, esse sou eu, sabe? Tipo, eu sou assim, eles têm que aceitar do jeito que eu sou e não tem como eu mudar. Esse é um jeito muito cômodo de você levar as coisas e falar, não, essa é a minha personalidade, eu sou estourado, eu estouro mesmo, sou sem paciência. Não, cara, a paternidade, ela vem para mostrar exatamente esse ponto que você pode mudar. Amanhã vai ser diferente de ontem, então você consegue ser melhor, sabe? E isso foi um dos maiores virados de chave, assim, para mim, cara, em todo sentido, assim, de começar a perceber que um erro meu, eu procuro ser melhor, eu procuro ser melhor justamente para o meu filho olhar para mim e, principalmente, eu que tenho filha, eu tenho uma filha, né, filha, mulher e tal, no caso, que, cara, eu quero que chegue lá na frente com 15, 16 anos, começar a arrumar o namoradinho dela, espero que seja com 15, 16 anos, né? Bom, vou preservar, vou preservar. Estou treinando boxe justamente para isso, para que seja só com 15, Fique avisado aí nos pretendentes. É, é, que ela olhe, exatamente, eu como um ponto de referência base, e assim, meu amigo, se você não é pelo menos igual ao meu pai, não tem nenhuma chance da gente continuar daqui, sabe? De tipo, não ter um caráter, não ter um caráter, não ter a questão do trabalho, de questão de, pô, sabe, de fazer por onde, ser um cara respeitoso, sabe? Então, todas essas questões, eu quero que minha filha olhe para mim e inerve como base, pô, você precisa ser pelo menos igual ao meu pai, porque eu não vou aceitar menos amor do que o meu pai, saca? E essa é a régua do papel familiar que a gente tanto falava da questão do privilégio, como é que você vai falar para uma moça lá de 15, 16 anos, que está namorando o cara mais catruco possível lá, tipo, o cara, ela não teve amor, sei lá, do pai dela, dentro de casa mesmo, para ela estar sem referência, ela não tem referência ali de amor. É o que mais acontece, é o que mais acontece, então, é isso que me leva a procurar ser o melhor pai possível, assim, a cada dia. Tenho meus erros, como todo mundo? Tenho, mas estou sempre procurando evoluir nesse sentido para ser exemplo. A gente estava até falando na questão do esporte, né? Que, pô, minha filha sabe os dias que eu faço boxe, eu acordo, papai, hoje é de boxe, vai fazer aqui ou vai fazer na academia? Ela fala, oh papai, vai para a academia, ela já está acostumada a ver o pai e a mãe dela treinando, sabe? Então, são coisas que não é você falar, filha, você precisa se exercitar, você precisa treinar para você ficar forte, ter as habilidades e tal. Não, ela está vendo através do exemplo, quando ela estiver na idade, que ela já está começando a ter agora, ela já vai ter esses exemplos que vai partir dela, que é o normal, sabe? Então, é muito louco, cara, essa... A mudança do... da água para o vinho, assim, e que você não acha que vai vir, A gente está falando disso também. Você achou que era aquilo, aí quando você tem um filho, cara, você nem tinha noção que era possível acontecer esse tipo de coisa, né? Ah, com certeza, com certeza. É uma coisa que... Às vezes a gente até subestima, né? A gente não consegue ter noção do amor, as pessoas falam muito isso, você não consegue ter noção do amor enquanto você não tem um filho. E é isso, tá ligado? Você só vai saber, e assim, algumas pessoas até sentem na barriga mesmo, assim, tipo, durante a gestação, claro, você tem o carinho, o afeto ali, mas cara, quando nasce, você ouve o choro, que você pega ali no colo, sabe? É aquilo, você fala, cara, o que é isso? O que é essa parada que eu estou sentindo, sabe? Não dá para explicar. E é por isso que muitas conversas você não vai conseguir expressar o que você sente com uma pessoa que não tem filho. É legal, a pessoa ouve, a pessoa tem uma leve noção, mas assim, você não vai ter, a pessoa não vai saber. E aí você conversa com outros pais, você fala, cara, eu sei, eu sei o que você está falando, eu sei. Eu entendo. Eu entendo, cara, eu sei. É aqueles pequenos atos de tipo, pô, trocar a fralda do bebê, e você fala, pô, ele fez um cocô diferente do que fez ontem, você compartilhar com a sua esposa, e você achar isso o máximo, sabe? E você fala para uma outra pessoa qualquer, você fala, puta, papo chato, né? É isso, cara. Você vai falar de cocô, de viver comigo. É isso, é isso, cara. Caralho, muito legal. Isso aí, pô, é legal que a gente conseguiu colocar aqui, porque a gente estava conversando, estava muito legal, e eu falei, cara, por que a gente não estava gravando isso? Tá ligado? Então, tipo assim, não é só sobre pôquer aqui, isso aumenta muito mais, né? Mas, voltando aqui, então, ao que a gente está falando do pôquer. Aqui, né? Eu, você e o Tirelli entramos como sócio do Metagame, antes era só o Saul Luizião, mas estou te entrevistando, então eu quero ver a sua visão. Como que foi, e a gente até conversou muito disso, mas como que foi essa decisão de entrar como sócio de uma empresa, um time que atualmente é um time de cash game, com muitas ambições, o que que fez depois que eles fizeram a oferta, né? Você dá qual nessa parada? Cara, eu acredito muito em pessoas, então, eu acredito que negócio em si, a variância, mesmo pessoas capazes, a variância é muito grande. Então, assim, pode dar certo, pode não dar, existem certos, eu brinco muito em relação a isso, por exemplo, todos os meus move-ups, eu desci pelo menos duas vezes. NL 25 para 50, eu desci duas, três vezes, NL 50 para NL 100. O único move-up que deu certo de primeira foi o primordial, que foi da NL 400 para a NL 1K. Eu já runei bem, tipo, 20 bains, aí, pô, me estabilizei, continuei jogando nos próximos três anos só em NL 1K, então, isso fez uma mudança muito grande, porque eu poderia ter pegado uma downswing ali de 20 bains, e, tipo, a minha confiança diminuía, não, pô, eu tô querendo pular os, como se diz a palavra, fugiu aqui. Tipo, eu não tô preparado ainda, eu preciso ir com calma e tal, não, mas não, eu runei bem. Então, assim, eu acredito que os negócios em si sejam muito parecidos, por mais que você pode runar mal numa parada, sabe, você pode, sei lá, entrar num negócio que você abriu um comércio e vem uma pandemia, e você fala, caramba, mas era um negócio que, certeza que ia vingar e vem uma pandemia, matou o seu negócio, pronto. Então, assim, é claro que a gente analisou os números, a gente conversou muito, negociou, não foi uma negociação rápida, levaram meses, a gente ali, mas no fim das contas, o que me levou a decisão foi as pessoas por trás. Eu já estava no time há três anos, três anos e pouquinho, que é o tempo do time, basicamente, eu entrei quase no começo também, então, assim, eu acompanhei essa evolução, eu não estava simplesmente entrando em sociedade de um cara que me ofereceu um negócio lucrativo, falar, cara, olha aqui os custos, a nossa margem é X, a gente está com pretensão de daqui a cinco anos ganhar Y, e é isso. Não, isso é importante? É muito importante. Só que mais que importante na sociedade é você conhecer as pessoas com que você está fazendo o negócio. E isso foi primordial para a minha decisão. As pessoas que estavam por volta, primeiramente o Saulo e o Zinhão, que eram os sócios, mas os próprios sócios que estavam entrando. Tanto é que, tipo, no começo do time, eu tive algumas restrições no sentido de, sabe, lidar com pessoa X ou Y e tal. Não, eu tenho minhas regras aqui, tipo, vocês aceitam essas condições que eu estou colocando? Então, assim, para mim, as pessoas por trás foi a decisão primordial. O resto, claro que foi levado em consideração, mas foi secundário. Porque eu acredito que pessoas com caráter, pessoas capazes de fazer as coisas, se não der certo no poker, num time de cash, vai dar certo em outra coisa. e o que a gente vê é o que é mais difícil hoje em dia, a questão da capacitação de conseguir pessoas que consigam exercer certas funções, que, sabe, e faça aquela coisa ali, faça acontecer. A gente vê que é a maior dificuldade da empresa. Então, a partir do momento que eu vi, cara, já tem dois sócios muito bons, olha o que os caras construíram. Eu acompanhei todo esse processo, eu acompanhei toda a estrutura do time, não internamente, mas externamente, como aluno. Como aluno. Eu vi a qualidade da, como é que estava evoluindo a cada ano. Não é uma coisa que os caras começaram a ganhar um dinheiro e falaram, pô, vamos deixar rolando. É aquilo que a gente estava falando de, ah, o cara ganhando NL100, a gente ganha, tipo, vamos deixar os caras meio que aí, robozinhos. Não, velho, os caras cada semestre com uma meta diferente, não, pô, como é que a gente faz para levar o nível do time, levar os caras lá para cima e tal. Então, assim, disparado foi a coisa que me levou mais a decidir, assim, as pessoas por trás e junto com, primeiramente, o Saulo e o Zinhão e depois o sócio. Pô, você, conheci a gente ao longo do time e tal. E todo mundo que entrou, assim, pensa muito alto, muito alto. A gente já entrou pensando o que que está além do cash game e quem sabe o que está além do poker, né? Então, essa, quais outros mercados do poker existem? É só cash game? É só torneio? O que que existe além disso, né? Poker live? Então, quando você entra com pessoas assim, cara, todo dia eu durmo, assim, pensando em, cara, para onde vamos crescer? Onde está a oportunidade? Então, quando você tem, poxa, cinco pessoas assim, é outra coisa. É, com certeza, concordo. E como que mudou a tua dinâmica antes, sendo só jogador, você nunca chegou a dar coach, né? Já, eu tive um time com o casóide, que foi o meu primeiro, a gente acabou pulando aqui, porque acaba que até fica um pouco repetitivo, mas assim, eu tive um deal que foi a primeira divisão de águas assim, que eu estava break-in durante muito tempo na NL 25, e eu fiz um deal de um milhão de mãos, e ele me dava coach três vezes por semana. Ah, sim, mas você não era instrutor. Não, aí beleza, a gente criou essa relação, esse laço de coach e aluno, e depois que eu terminei esse deal de um milhão de mãos, que não demorou, sei lá, um ano no máximo, a gente abriu um time, né? Mas assim, foi uma coisa, a gente pegou poucos alunos, sei lá, desde o máximo 15. E a gente fez um ano que foi lucrativo, mas assim, eu talvez por uma mentalidade pequena também, de não pensar na questão da escala, que eu não tinha maturidade para aquilo, sei lá, devia ter 20 anos, 21 anos, eu só vi o cenário que, pô, eu jogo NL 1K, e eu estou dando aula aqui, gastando um monte de coisa, assim, e sendo que eu poderia estar grindando, minha hora é X, sabe? Tipo, era três vezes mais, só que talvez eu não pensei de uma forma muito empresarial. Então, a gente decidiu depois de um ano quitar, assim, aí falando para os alunos e tal, mas essa foi minha única experiência, assim, como coach. Entendi. Mas eu nunca tinha, fora isso, eu não cheguei lá. Fora isso, só jogador mesmo. Só jogador. E como é que mudou na tua vida você sair de só jogador para jogador e empresário? Quais foram as mudanças, assim, de entrar no time, de tirar um pouco do seu tempo de grind? Como que você se adaptou? Como que você adaptou a tua rotina? É isso. Essa é uma coisa que eu estou na luta ainda. Até hoje, porque não faz muito tempo. É, não faz muito tempo. A gente entrou em maio, nós estamos agora em novembro. Eu confesso, assim, que foi uma... Eu brinco até, eu falo muito com o Cipião, que é o nosso psicólogo, que a demanda empresarial basicamente exige 100%. E é muito louco como a vida vai acontecendo e você vai linkando certos acontecimentos. Meu pai, ele sempre foi muito empreendedor desde muito jovem. Então, assim, eu trabalhei com ele desde os 12 anos na área financeira, dos 12 aos 20, assim, sempre estando junto com ele na empresa. E meu pai é o tipo de cara que as lembranças que eu tenho dele, assim, da minha infância, é o cara que no domingo ele pegava o caderninho dele, a folha de sulfite, e ele fazia umas contas, ele fazia uns desenhos. Ele não é arquiteto, não é nada, mas assim, ele começou com cobertura, né, todos e tal. Então, assim, ele fazia uns desenhos, fazia uns cálculos, fazia umas planilhas. E eu sempre via isso do lado dele. E hoje eu entendo, porque quando você é empreendedor, a demanda é 100%. Assim, você está sempre pensando em alguma coisa, porque assim, se está rodando tudo, pode melhorar. E se não está rodando, se não está rodando, é alguma coisa. Então, você tem demanda 100%. Então, é uma coisa que não tem como eu falar nada a respeito agora, porque é uma dificuldade que eu estou enfrentando, porque como eu disse, cara, a gente hoje atualmente no time principal tem 120 players quase, fora o micro, que às vezes aparece uma demanda ou outra, de questão de contas e tal. Então, é uma coisa que se você deixar, você fica o dia inteiro. E não tem como a gente abrir mão, porque a gente é jogador, né? Sim. Então, mas eu acredito que agora eu estou começando a me colocar nos eixos, assim, de tipo, destinar uma hora ali para a parte do empresarial mesmo, mas não deixar de lado a questão de jogador, que foi o que eu construí tudo, né? A minha oportunidade no time, as coisas que eu tenho na vida hoje, de sustentar minha família, ter minha própria casa, tudo veio com eu sendo jogador. Então, não tem como eu abrir mão 100% disso, sabe? Então, é uma coisa que eu estou, acredito que eu estou melhorando, mas vai ser primordial, mas o ano que vem, assim, de colocar, e eu sou um cara muito rotineiro, né? Sim. Então, acontece que essas demandas, ainda mais hoje em dia, no celular, basicamente o celular virou seu computador, né? Então, você está sempre ali resolvendo pepino, mas tem que tirar o pé um pouco do acelerador, às vezes, para não perder o ritmo, né? É, olhando de fora assim, não tem como ter noção das coisas que acontecem para o time rodar liso. Para você ter seu bankroll todo dia, para você ter tua aula toda semana, para você ter uma planilha para completar que está certa, entendeu? Cara, tipo, a gente não tem noção como jogador, sim, a gente não tem noção do que é ter que preparar uma aula como um coach, né? E a gente não tem noção do que tem que estar por trás ali, entendeu? Então, é uma coisa... É, é muito comum você pegar as pessoas assim, não jogadores em si, mas eu vejo isso até mesmo pelo fato do meu pai ter sido sempre empresário. Então, você vê, sei lá, um peão de fábrica lá, o cara olhar para ele e falar, olha lá, o cara está trabalhando, está ganhando as nossas custas, sabe? De tipo, a gente está trabalhando aqui feito condenado e o cara está só lucrando lá. Isso é uma visão que é muito comum. E assim, no time, eu acredito que tem algumas pessoas que podem olhar também, ah, pô, os caras estão lá com o nosso profit lá ganhando x% enquanto a gente está grindando aqui. Só que, cara, tudo isso tem um custo por quê? Por causa dessa estrutura. Sim. E o risco também, né? O empresário, não é que ele está ganhando em cima de você, que ele está assumindo o risco que você não quer assumir. O seu tem garantido lá todo mês lá, sabe? O dele não tem. O dele, se ele não fizer por ontem, se entrar uma pandemia, meu amigo, já era, acabou a receita, sabe? Então, são coisas que, realmente, é uma coisa que, quando a gente entra dentro da estrutura organizacional de uma empresa, a gente começa a perceber, cara, eu não tinha ideia que era assim, sabe? Sim. Essas demandas, tipo, 100% do tempo e, cara, sempre tem alguma coisinha, parece que não acaba nunca, parece que nunca não, hoje eu vou ficar tranquilo, está rodando liso, sabe? e é... Eu fiquei surpreso, assim. É uma coisa que eu estou... A gente está... Eu estou tentando me adaptar ainda, 100%. Ainda mais você, né? Que lida com financeiro, que lida com afiliações, que lida com enviar bankroll, não existe momento em que fica sem demanda. Não, não tem. Cara, 120, 130, 140 players, todo mundo precisa do bankroll, não em um site, em 3, 4, 5, 6, 7 sites, galera que joga mais caro, por exemplo, né? Então, é engraçado, porque se você é empresário, pelo menos falando da minha experiência, da sua experiência, trabalho não vai faltar. Não vai. Porque é o que você falou, ou está faltando você fazer o negócio rodar, ou se o negócio está rodando, pô, gente, é ambicioso, o que pode melhorar? Pô, essa metodologia está assim, cara, nossas reuniões, por exemplo, pô, está rodando o negócio, pô, o que pode ficar melhor? Toda nossa reunião é pensando em arrumar problemas e melhorar. Sempre evoluir, né? Sim. E pensar quais são as outras oportunidades, né? Então, é muito sinistro isso. E assim, cara, para finalizar, para não ficar uma coisa de uma hora também. Podcast. Não, se pau, coloca um podcast. E também, pô, sua filha de Esperança, seu filho de Esperança, sua esposa. Como é que você se vê daqui a algum tempo? No curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, como que você vê o roqueiro aí no futuro? Isso é engraçado que eu acho assim, que a galera que é da minha época, assim, que já tem mais de 10 anos de pôquer, muitos tinham essa mentalidade no sentido de, cara, 10 anos, muitos começaram jovens também, como eu, né? Então, assim, eu já era profissional com, sei lá, 19, 20 anos, 20 anos mais ou menos, é. Eu já era profissional, então assim, ah, velho, com 30 eu vou me aposentar, né? Tipo assim, ah, vou fazer o máximo que dá e ficar de boa. E hoje, o time fez parte dessa mudança, porque você pega pessoas, é, dos caras, o próprio Antônio, que foi no, eu não sei quantos anos ele tem, mas você já vê que é um cara muito experiente. O Antônio, jogador do time micro. Jogador do time micro, assim, o cara entrou no micro, não sei, ele deve ter mais de 50 com certeza. O próprio Cláudio também, que é médico, sabe? Um cara que começou no micro, tá no time principal. Fora os tiozão também, o Vasco, e tipo, o cara já tá com certeza, pô, já tô com 40 anos já, tipo, já é tiozão, já. Então assim, essa questão da perspectiva como jogador em si, era uma coisa que eu era muito limitado, eu não sei por qual motivo, mas eu tinha essa visão de, pô, vou jogar por 10 anos, fazer meu pé de meio, e fazer outra coisa. Talvez pela imaturidade, a questão de entender a variança, de uma maneira de tipo, cara, isso não é sustentável, de ficar a vida inteira passando por isso. Hoje até é uma maturidade totalmente diferente, em relação à variança. então assim, a minha perspectiva é claro, crescer junto com vocês, com o time de questão de negócios, seja a gente só no time de cash mesmo, mas assim, eu não me vejo deixando de lado a carreira como jogador em si, que era uma coisa que era muito clara pra mim, de tipo, cara, eu não vou aguentar isso mais que 10 anos, eu já percebo que agora é justamente o oposto. A maturidade que você adquire, toda a resiliência que você passou em relação à variância, de tipo, cara, olha 10 anos atrás, eu acho que provavelmente você já teve esse sentimento, de lá atrás, sei lá, você jogava até barato, e você olha, você fala, cara, meu dia acabou, tipo, já era minha carreira de poker, aí você vê, tipo, você perdeu 10 marinhos, só que assim, você tinha um BR meio apertado, você jogava, sei lá, NL 50, você fala, não, já era. E hoje, você olha pra aquilo, você ri. Você fala, cara, como é que eu fiquei tão preocupado com aquilo, tipo, era uma coisa tão irrisória, sabe? Sim. Então, assim, eu tenho uma visão muito positiva, assim, nesse sentido, de continuar a carreira como jogador, e expandir no ramo empresarial, porque uma coisa é você iniciar uma coisa sozinha, tipo, eu acho que é bem difícil, exige uma capacidade em todas as áreas, assim, de você desenvolver uma coisa sozinha. Muitas pessoas me questionaram, pô, por que você não caber um time de cash? Cara, eu acho que assim, não que seria impossível, mas assim, eu tenho certas qualidades que talvez, sei lá, por exemplo, o próprio coach mesmo, não seja uma qualidade minha, talvez a parte administrativa, coisa assim, eu tenho um conhecimento bem maior que funcionaria, mas a parte talvez do coach em si, não seja uma coisa para mim. Então, assim, não é uma questão de querer, sabe? Envolve características diferentes. Sim. Então, hoje, o sócio, nós, nós cinco, tipo, já mudou totalmente essa mentalidade, pô, talvez eu não seja muito bom nisso, mas eu posso ajudar aqui. Você tem muita qualidade nisso, eu ajudo aqui, o outro ajuda aqui, e a gente pode, sei lá, expandir para uma outra área. Então, essa é uma visão que agora, que eu falei, volta a falar da questão das pessoas, as pessoas que você convive, faz negócio, ele vai abrindo, cara, vai abrindo, e aí você vai construindo sua imagem, questão de caráter, de ética, isso vai abrindo outras portas. Então, eu me vejo muito com a questão da empresarial, tipo, expandindo nesse sentido, porque eu acredito que eu já esteja rodeado de boas pessoas, tanto a questão dos sócios, do metagame em si, quanto as pessoas da comunidade do pôquer mesmo, que eu desenvolvi a relação ao longo dos anos, e como jogador, eu não pretendo também me aposentar, assim, em nenhum sentido, pelos próximos cinco anos, pelo menos. Sim, muito legal. E isso é uma coisa que o Cipião, pelo menos comigo, ele sempre fala, que é você lembrar, eu cheguei aqui hoje, por quê? Porque eu sou jogador, eu cheguei aqui hoje, porque eu tive capacidade de subir os limites, de me tornar um jogador, de me tornar uma autoridade, onde eu trabalho, onde eu faço minhas coisas, e eu não posso deixar isso para trás, eu posso falar, ah, agora eu sou empresário, até para a sua credibilidade, né? Eu quero ter, por mais, sei lá, por exemplo, dou aula só para o micro, mas até não dando aula, você quer ter alguém que está entendendo, que está por dentro, cara, esse site ainda é o melhor para jogar, esse site, pô, ainda dá para jogar esse limite. É o Skinder Game, é o que a gente ama, né, cara? Exatamente. Velho, eu estou falando isso, porque, igual, eu gosto muito do Paripoker, eu construí minha vida do Paripoker, e as pessoas... Paripoker, vocês estão perdendo aqui o patrocínio, hein? Patrocínio aí, ó, merchan de graça. Construí minha vida no Paripoker, continua aí, que vai dar um corte isso aqui. Então, assim, as pessoas, pô, mas o que você acha do Paripoker? Cara, eu acho isso e isso e aquilo, porque, assim, eu jogo até hoje. Até hoje, eu falei, cara, em 2010, eu fiz o Paripoker é isso. Às vezes, talvez não tenha muita extra, mas quando tem, tipo, é decente, às vezes você fica batalhando com o reggae, a dinâmica da sala é essa. Então, assim, é o Skinder Game, tipo, cara, eu não estou falando para você, eu estou cinco anos parado, sem gente, eu não sei como é que é. Não, eu estou lá jogando. E acho que todos os sócios, hoje em dia, talvez, o Zion e o Saldo, que jogam um pouco mais caro, priorizaram um pouco mais a empresa durante uma parte da vida deles, que foi necessário, né, para chegar onde chegaram, mas, é... Mas nunca deixaram de jogar. Mas nunca deixaram de jogar. Nunca deixaram de jogar. Então, assim, é o Skinder Game, cara. Tipo, a gente está ali, a gente está vivenciando aquilo, e a gente está falando para os players que a gente está vivendo, que eu acho que é o maior exemplo que a gente pode dar, né? Sim. Cara, eu acho que é isso, então, já deve ter dado uns 40 minutos aí, então, tem muita coisa para a galera ouvir. Vamos ver se o áudio vai sair bom ainda, né? Porque a gente resolveu gravar aqui fora, que é um lugar legal. Mas se não tiver bom áudio também, agora fala no... É o que temos. É, fala no final é foda, né? Tipo assim, os caras ouviram tudo. Mas, cara, é isso aí. Valeu, Alex. Um prazerzão te ter como amigo, te ter como sócio. E espero que a gente consiga ter gerado muito valor aí para a galera. Então, galera, muito obrigado. Não posta muita coisa no Instagram, né? Mas qual que é o teu Instagram aí para a galera? É, o meu é leo.s.soares. Beleza. Eu posto um conteúdo uma vez a cada três meses. Mas quando posta... É, são coisas que eu acho que é legal assim, compartilhar, e eu recebo um feedback positivo. Mas é isso, tem um pouco da minha vida lá, não compartilho muito da minha vida também, mas eu gosto de compartilhar algumas coisas. Legal. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu. se inscreva, dê o like, comente, e até a próxima. Falou.